Pega, usa e joga fora Pega, usa e joga fora Aos pouquinhos você me mostrou que eu sou pra você Pega, usa e joga fora Pode eu não vou embora, vou fora de chover Eu te juro que me encerrei Você me amou, foi da boca pra fora Me iludiu, me usou e foi embora Você não teve dó de mim Quando pedi pra não me deixar Foi pegando tudo que era seu e me vendo chorar Mas eu vou dar a volta por cima Eu juro que vou te esquecer Seja hoje, amanhã ou depois vou parar de sofrer Pega, usa e joga fora Aos pouquinhos você me mostrou que eu sou pra você Pega, usa e joga fora Pode eu não vou embora, vou parar de sofrer É Caio Cedra, essa danada tá só querendo é pegar e usar É de rosa, usa e joga fora Eu te juro que me peguei Você me amou coisa pouca pra fora Me juntiu e o sonho foi embora Você não teve dó de mim Quando pedi pra não me deixar Foi pegando tudo que era seu e me vendo chorar Mas eu vou dar a volta por cima Eu juro que vou te esquecer Seja hoje, amanhã, ou depois eu vou parar de sorrir Pega, pude e joga fora Aos pouquinhos você me mostrou que eu sou pra você Pega, pude e joga fora Pode ir, eu não vou entrar, vou parar de sorrir Pega, pude e joga fora Aos pouquinhos você me mostrou que eu sou pra você Pega, pude e joga fora Pode ir, eu não vou entrar, vou parar de sorrir Pega, pude e joga fora Aos pouquinhos você me mostrou que eu sou pra você Pega, pude e joga fora Pode ir, eu não vou entrar, vou parar de sorrir Pega, pude e joga fora Pega, pude e joga fora Pega, pude e joga fora